Aqui eu já comecei o contrapiso, aqui é um contrapiso fininho mesmo porque no espaço é pequeno não vai dar problema não. O outro fio que tinha aqui ele era bem fininho também e não deu vazamento. Aqui eu já estiquei a linha, molhei, aí vou puxar o contrapiso até aqui. Contrapiso não precisa puxar na régua não porque ainda vai ter o piso em cima depois. Aqui já tem um cano, que é ali embaixo vou botar o tampão, quando quiser limpar porque esse aqui vai ficar separado desse, porque quando quiser limpar esse já tem ali a saída e quando quiser limpar só esse já tem outra saída, senão ia ter que limpar os dois juntos. Aqui estou fazendo esse contrapiso aqui, aqui essa beirada aqui não tem problema não porque vai ter depois um arremate aqui e um reboco aqui, porque todo tanque tem que ter um arremate embaixo, se você fizer somente assim junto, ele racha no podre. Igual esse aqui quando a gente fez com meus irmãos, ele tem todo o arremate na esquina embaixo e na linha também nos cantos. E aí a gente precisa muito acabamento porque ainda vai ter o piso em cima e aqui vai pegar o tijolo aqui e o tijolo aqui também. Bom gente, aqui eu já terminei o ponto que eu fiz aqui. Aí agora aqui só falta mais tarde esperar enxugar um pouquinho para levantar aqui a alvenaria, os tijolos aqui ó. Fazer uma divisão ali, vai ser dividido, aquele desse. E aqui toda caída é para cá. Quando eu for fazer o piso, aí vai botar o nígio direitinho porque aqui é o contrapiso, é só, não precisa de nígio não, só no piso. Aqui toda sujeira vai acumular aqui nesse cano. que ali vai ser uma passagem quando quiser limpar também limpa. A água já vai para a horta, a água que é rica na festa dos peixes. Aqui também fazer uma alvenaria aqui, fazer o piso aqui e depois eu mostro a vocês o resultado. E aí 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 estava rachando, o sol está muito quente aqui aí eu cobri com a estelha aqui o piso ficou bem caído bem para o centro vai acumular toda a sujeira a água vai ficar circulando e a sujeira vai ficar toda no meio coloquei aqui esses canos para passar a água para cá a água vem dali cai aqui aqui é o decantador toda a sujeira vai acertar aqui embaixo ele é mais fundo aí passa para cá esse aqui vai ser o fio comum aí vem aqui daqui ele passa para esse outro outro fio e aqui vai ser onde é o labirinto para no final lá ficar a bomba e vai jogar a água já limpa para oxigenar o peixe aqui eu reforquei estou passando somente uma bucha não estou dando acabamento passando a colher e dando acabamento com a bucha assim somente uma bucha molhada assim ó é para tampar essas brechas aqui do cimento que fica não precisa muito luxo porque aqui é é somente para não vazar mesmo aqui ainda vai ter o piso aqui ainda vai ter o piso aqui é um reforço que foi feito aqui no tanque porque esse tanque foi feito com tijolo em pé aí resolvemos botar esse aqui esse reforço aqui embaixo uma aqui e outra ali aí só finalizamos revestir ele com cimento para não ficar nenhum vazamento aqui e agora fazer o piso aqui amanhã amanhã bem cedinho vou colocar aqui o impermeabilizante com cimento cola branca e passar no pincel bem cedinho porque o sol é frio aí não racha aí vou terminar aqui agora e fazer o piso bom gente aqui já terminei ó de rebocar e passei o impermeabilizante não deu para mostrar a vocês mas eu passei cola cola branca e cimento e bota água e faz um uma massinha cremosa e passa com o pincel aqui em todas as laterais aqui para não ter infiltração nas paredes aí essa água aqui já foi dali que estava água velha ali aí eu coloquei ela aqui só para tirar a química do cimento e da cola ela está aqui parada porque não pode colocar diretamente os peixes por causa da química da cola e do cimento senão os peixes morrem aí tem que esperar aqui uns dois ou três dias aí tira essa água essa água vai ser descartada porque ela está com a química do cimento vai ser usada na horta nos pés de laranja aí já estou enchendo ali com água limpa estou enchendo quando ele encher aí eu não vou colocar os peixes só vou colocar os peixes com esperar uns cinco ou sete dias para poder criar a biologia na água que é o ideal naquele dia eu limpei ela aqui e coloquei os peixes direto e os peixes adoeceram alguns até morreram aí eu estava pesquisando aí eu estava pesquisando e o ideal é fechar uns sete dias para a água criar biologia na água aí essa água aqui está suja mas ela vai ser descartada está enchendo quando encher eu mostro a vocês bom pessoal aqui já encheu e já se passaram sete dias inclusive já foi comprada 1500 tilapes alevinos e já foi solto aqui não dei para mostrar a vocês soltando porque os peixes chegaram à noite aí não ia sair na filmagem aí já está aqui já estou alimentando elas com a ração em pó até um mês depois de um mês vai aumentar a ração vai ser a ração chumbinho e com dois meses vai ser a ração maior aqui já foi já foi tirada aquela água que estava com a química do cimento foi lavado e coloquei ali aquelas plantas peguei ali na barragem que tem ali a barragem vizinha de onde vem essa água essas plantas aí elas vão criar muita raiz e vai servir na filtragem da água toda a sujeira vai acumular na raiz delas e aqui também eu vou colocar bastante água a pé desse ele cria aqui essas raízes que nem uma bucha onde acumula toda a sujeira aqui eu vou colocar algumas delas ela é rapidinho ela se multiplica já tem aqui soltando o broto aí rapidinho ela fecha tudo aqui e vai ficar uma camada toda por cima de água a pé aqui eu coloquei essa telha essa telha aqui aqui nessa lateral aqui no fundo tem um cano de 100 e nessa direção aqui embaixo no fundo tem um cano de 100 nessa direção nesse sentido é onde vai a água vai vindo aqui cai aqui e daqui ela vai sair só nesse sentido se eu deixasse aberto a água ia correr para onde ela quisesse e aqui ela vai sair só nesse sentido aqui vai aqui pela lateral e ela vai fazer o movimento de círculo que é onde vai ficar toda a sujeira acumulada no meio se ela sair por aqui espalhada ela não vai acumular sujeira no meio que é onde está o dreno o cano que vai parar para a horta aí ela sai só nesse sentido aqui e dali já passa ali tem um cano ali e lá tem outro cano e de lá de lá a bomba vai jogar dentro fazendo oxigênio para os peixes bom esse foi o vídeo onde eu mostro o meu novo sistema de filtragem estou criando aqui soltei aqui 1500 tilápias porque tem uma taxa de mortalidade de 30% aí no caso vão ficar mais de mil tilápias se der tudo certo né aí poderia caber até mais mas como é só um experimento aí vão ser só 1500 mesmo se der certo futuramente a gente aumenta a criação em breve eu vou mostrar a vocês aqui todo o desenvolvimento das tilápias com um mês vou fazer a pesagem delas ver quanto elas cresceram em um mês todo mês eu vou fazer um levantamento do crescimento delas se inscreva aí no canal para acompanhar todo o crescimento e eu vou mostrar se realmente vai dar lucro ou não e até o próximo vídeo